E aí, pessoal? Aqui é o Léo Lins. Bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, primeiro podcast sobre os bastidores da piada. Continuando com o tema, qual o limite do humor, eu falei anteriormente que tem duas formas da gente abordar essa questão para responder ela. Uma delas é a ideológica, que foi a que a gente tratou no episódio anterior. E, dando continuidade, supondo um cenário de neutralidade ideológica, qual é, então, o limite do humor? Eu respondo para vocês em duas palavras. Não tem. Não tem. Para mim, o humor não tem limite. O humor. O que tem limite é onde o humor está acontecendo. Ele está sendo na TV? É na internet? Se for na TV, que horas é esse programa? É de tarde? É de madrugada? É no teatro? É num blog? É num podcast? Enfim, essa peça de teatro, qual é a censura? A partir de quantos anos? Isso vai determinar qual é o limite do humor, certo? Vou pegar, por exemplo, a piada que eu citei já na parte 1, que eu tentei fazer uma vez no De Noite. Que era, ah, quem que deve acender a tocha olímpica, a piro olímpica e tal? E eu falei, a pessoa mais indicada é o Roberto Carlos, porque se faltar linha, ele pode jogar a perna. Eu fiz essa piada lá e o pessoal cortou. Falou, não, não vamos fazer essa piada, explicitamente falando do Roberto Carlos, numa TV aberta. Entretanto, eu faço essa piada no meu show e não tem problema nenhum. As pessoas dão risada, diversas vezes aplaudiram. Essa é uma das piadas do meu show Bullying Art. Lá, ela está dentro do limite. Na TV, ela passou. Então, tiveram que cortar. Ou seja, o limite do humor depende de onde ele está acontecendo. E, consequentemente, das pessoas que fazem parte desse meio onde ele está acontecendo. Por exemplo, um programa de TV sábado à tarde. Ele vai ter um limite baixo, porque é um horário onde tem famílias em casa, tem crianças em casa. Então, você não vai poder, num programa de TV, fazer uma piada que tem a palavra caralho às quatro da tarde. Não pode. Na TV, na verdade, já vai ser muito difícil. Entendeu? Pode ser que num programa de madrugada, etc., aí você consegue. Do contrário, passa. É como se você pegasse... Vamos pegar o limite de cada pessoa que está assistindo. Vamos supor. Programa quatro da tarde. Vamos pegar o limite. Porque cada pessoa tem um limite. Eu creio isso. Tanto que algumas coisas, algumas piadas podem ser ofensivas para certas pessoas, mas não são para outras. Certo? A do Márcio Ribeiro. A piada da hóstia. Hóstia é o corpo de Cristo. Eu tenho que ficar botando a mão para tirar a hóstia da boca. Pô, já que é o corpo dele, sei lá, vai que eu acerto o cu dele. Estou cortando aqui porque vocês já devem ter ouvido no episódio anterior. Essa piada, para muita gente, ela passa do limite. Mas para outros, não. Então, cada pessoa tem um limite para a piada. Por isso que alguns acham que confundem. Tem limite do humor. Não, não. Você tem um limite. Mas o humor, para mim, pelo menos essa é a minha visão, o humor não tem limite. Então, o que você tem que fazer é tirar a média dos limites de onde o humor está acontecendo. Então, está tendo um programa de TV 4 da tarde. Você pega quem está vendo. Pô, você tem criança de 6 anos assistindo. Qual o limite dessa criança? Será que o pai dela, entendeu, quer que o filho escute um monte de palavrão ou baixarias? Então, o limite dele está em uma escala de 0 a 10 em 3. Aí você tem uma senhora que o limite está em 5. Você tem outra que está em 4. Aí você tem pessoas que o limite está em 10. Você tem um grupo que não. Para mim, pode fazer piada com tudo. Só que quando você tira a média, o limite está em 5. Então, o limite é 5. Quando você vai para a madrugada, onde já tem... Ah, o pessoal mais novo já está dormindo. O programa já tem um assenso recomendado para maior, vamos supor, de 12 anos. Então, o limite, opa, já subiu para 6 o limite. Quando você pega um teatro, o limite, às vezes, já... Opa, aqui já dá para insete, aqui já dá para... Se eu fizer uma piada com palavrão, com putaria, a chance de alguém ficar ofendido é menor do que eu fazer isso num programa de TV 10 da manhã, depois do sábado animado, depois do Tom e Jerry. É claro que certos assuntos, eles já têm uma sensibilidade maior. Por exemplo, piada com nazismo. Você vai precisar de ter uma plateia com um nível de sensibilidade, vamos supor, 9. Eu estou dando exemplos numéricos aqui para facilitar a visualização, porque a gente está falando de algo abstrato. É difícil definir o limite do humor de uma pessoa. Mas vamos supor que nazismo, que é um tema delicado, afinal de contas morreram várias pessoas, enfim. Tem gente que vai falar, não, não pode piada com nazismo. Não pode, não pode. E outros vão falar, pode. E vão falar, mas pode porque você não é judeu, sua família não... Não, e tem gente que fala, não, eu sou judeu e acho que pode. Não é o caso, eu não sou judeu, mas eu acho que pode. E você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar judeus que acham que podem, judeus que acham que não podem, não-judeus que acham que não podem e não-judeus que acham que podem. Tem de tudo. Então, por quê? Porque cada pessoa... Aí é o humor de cada um, ele é influenciado pela forma que a gente é criado. Enfim, não vamos discutir, não vamos entrar nesse mérito sociológico. Mas, enfim, cada um tem o seu limite. Então, a piada de nazismo precisa de um nível, vamos supor, nove. Você não vai ter isso na TV da tarde. Agora, eu faço piada, eu tenho a piada com nazismo no meu show. Ali, as pessoas sabem que o meu show é pesado. Então, vamos supor que você pega o limite da plateia, você tem uma pessoa com sétima, você tem outro com dez, outro com dez, outro com dez, outro com nove, outro com oito e meio, outro com nove e três, outro... Quando você traça a média, tá em nove e dois. Então, essa piada é aceita. Vai ter algumas pessoas que podem não gostar, vai ter uns dois ou três que falam, pô, achei que aquela ali não devia, porque o limite deles é abaixo. Mas, na média, essa piada foi aceita naquele local, naquele show. Mesmo sendo um tema delicado, né? Tem vários temas que vão exigir uma média de limite da plateia mais alta. Nazismo, piada com negros, deficiências, gays, homossexualismo, assalto, morte, suicídio, estupro, pedofilia... Que, a propósito, são temas que eu abordo no meu show. Então, pra poder, justamente, abordar esses temas, o que eu faço? Eu deixo isso bem claro. O cartaz do show, eu tô com a camisa de força. Eu vendo falando que é o show de stand-up mais pesado do Brasil. Eu coloco ali que o pessoal fala, pô, o cara é o rei do humor negro. Eu falei, pô, vou botar esse título na página. Então, quem tá vendo que tá lá escrito, rei do humor negro, metralhadora de insultos, eu tô com a camisa de força na capa, o nome do show é Bullying, que é a Bullying Art. Bom, não vai ser piada sobre borboleta e arco-íris que você vai ver no show. Então, eu tô deixando isso bem claro em toda a comunicação visual do show. A prova disso, quando eu vou, vamos supor, fazer show numa noite com um grupo, sei lá, pode ser no Comedians, ou participar numa outra noite com outros comediantes, que eu faço muito pouco hoje em dia, mas eu já pude perceber também, das vezes que eu vou, eu não consigo pegar tão pesado quanto no meu show. Por quê? Porque ali não tá o meu público. Porque as pessoas que vão ver o meu show solo hoje sabem que é mais pesado, que eu faço esse tipo de humor. Agora, se eu tô numa noite com mais três, quatro, cinco, seis comediantes, sei lá, ali tem um público mais diferenciado. A média desse público, dessa noite de humor, vamos supor, é sete. Agora, a média do público que vai me ver, que já sabe que eu faço isso, é nove. Então, numa noite com outros humoristas, eu não consigo pegar tão pesado. Eu só, tem piadas que eu só posso fazer no meu show solo. Fora do solo, eu não consigo fazer. Porque eu preciso que a plateia esteja, digamos assim, nesse estado de espírito. Eu preciso de uma plateia que tenha um limite alto. E mesmo assim, corre o risco de um ou outro ficar ofendido. Isso vai fazer eu parar de contar a piada? Não. Se a maioria fala, porra, você errou aí. Se a maioria não rir, eu paro. Eu não vou contar a piada. Eu conto as piadas pra fazer as pessoas rirem. Eu não tô contando pra chocar ou pra ofender. Não. Todas as piadas que eu penso, que eu escrevo, que eu faço, é pra fazer as pessoas rirem. Se a maioria não rir, eu falo, opa. Então, errei a mão aqui. Não necessariamente porque é ofensivo. Às vezes a piada tá mal construída, tá ruim, tá fraca. E aí eu vou cortar, vou parar de fazer. Agora, se tem 700 pessoas no teatro, 5 acharam aquela piada pesada, bom, tudo bem, eles têm o direito disso. O que eu espero é um discernimento da pessoa. A gente fala, porra, essa piada aí eu não gostei não. Mas beleza, vamos pra próxima. E se a outra for legal, ele dá risada e vamos embora. Acabou. O Jorge Carlin, que também foi um grande humorista nos Estados Unidos, tem uma frase que é o seguinte. Só porque você ficou ofendido, isso não quer dizer que o material é ofensivo. Talvez, eu tô só jogando isso na minha ideia, talvez você seja um idiota egocêntrico que precisa aprender a lidar com isso. Isso é uma frase dele. Porque tem gente que eu fico puto também, o cara acha tudo muito legal. Aí quando você faz uma piada que mexe com algo relacionado a ele, pode ser o time de futebol, Ah, vai tomar no cu, seu babaca, seu escroto. Ah, é um babaca mesmo. Você faz piada do carioca, faz piada do gaúcho, faz piada do baiano. Aí faz piada do mineiro, ele é mineiro. Vai tomar no cu, babaca. Eu ia no seu show, não vou mais. Eu até prefiro que esse tipo de pessoa não vá. Porque eu não quero gente assim como fazendo parte do meu público. E eu tenho uma frase que é o seguinte. Você tem todo o direito de não gostar de uma piada. que eu faço. Mas isso não lhe dá o direito de me impedir de contar essa piada. E o que eu mais espero é isso. É discernimento pra você falar, Pô, essa eu não gostei. Mas as outras que ele contou foram legais. Enfim, vamos ver a próxima. É isso. Ponto. Beleza? Tem mais coisa pra falar a respeito de limite do humor, mas eu acho que deu pra cobrir legal esse tema. Com esses dois episódios. Eu quis quebrar em dois pra não ficar um muito longo. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, deixem recado, deixem mensagem. Divulguem o podcast. Como eu falei, isso sempre me ajuda, me incentiva a estar aqui postando. Acho que dá pra avaliar pra quem ouve no iTunes. Dá pra vocês avaliarem também o podcast, deixarem recomendações. Muito obrigado a todo mundo que tá curtindo e seguindo. A gente já chegou a ficar em primeiro. Podcast mais ouvido de todos. Quando estreamos. E volta e meia estamos no top 10, às vezes top 5. Então, porra, isso é incrível. Porque não estamos nem com 20 episódios ainda. Certo? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Fui.